Aí os caras me mandaram pro zoológico. Eu falei, zoológico é o meu ovo, porra. Zoológico. Tá gravando? Ah, tá gravando. Ih, a gente tá aqui no programa. Tá indo do quê? Que é comigo, Rafinha Bates. Sempre mais um convidado. O que vira piada aqui nessa cidade? Sertanejo. Sertanejo. É uma cidade o quê? Que gosta de sertanejo? Só sertanejo. Só tem evento sertanejo aqui. Tem uma balada só de sertanejo. Ah, é? Mas tipo assim, as pessoas andam de chapéu aqui não. Não, mas botina rola muito. Tá, mas não é uma cidade tipo... É uma cidade que gosta de... E tem muita dupla sertanejo aqui, será? Assim, da cidade não, mas que vem pra cá muito. Se eu falar de sertanejo, as pessoas vão entender que é uma piada. Não, não. Corta um instantinho só pra eu falar um negócio... Sem telefone não, rapaz. Então tá, né? Cara, é a melhor pauta que eu já arrumei, velho. Ai, a Eloísa, acho que vai rolar, hein? Ela tá com um sorriso no rosto bonito. Ah, encontrei uma namorada ontem. Foi bom, né? O que ela quis dizer com isso? O que você pode me dizer da cidade? Por favor, me ajuda. O pessoal que bebe. O pessoal do interior bebe muito. Porque é tipo uma... É o calor, eu acho. É o calor? Você não tá com calor? O calor é a falta de opção de coisa pra fazer, tipo... Não, eu acho que a Ribeirão oferece. Entre mim e o Rafinha Bastos. Quem que você acha que é o melhor humorista? Ah, o Rafinha Bastos, né? Tá bom, eu conversei aqui com a Ana Paula. Pode ir. É, sério, sai. Obrigada da cerveja. Obrigado, cacete. A Heloísa não, a Heloísa é a outra. A Heloísa é ela. Tudo bom, Heloísa? Eu lembro de você. Hoje a gente vai transar, eu e a Heloísa. Eu tenho uma missão. Tem que levantar a... Ô, quer a cerveja aí, porra? Cadê a cerveja? Long neck. Essa long neck aqui. Chicão, o negócio é o seguinte. Avatar, me ajuda porque eu tenho um show pra fazer hoje, porra. Tem um puteiro aqui? Albertina. 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 Mas se eu chegar no palco e falar, ei... Eu fui na Albertina, todo mundo vai saber? Vai, vai. Cara, é muito louco. Valeu, molecada. Pode. Juízo. Canta mais aí. E não bebe mais, viu? Já pode levar essa long neck. Bebe aí, é tudo, tio. Vocês estão chapados já, velho. Não chapem. Tá chovendo. Lá fora está chovendo. Vamos cantar. Mas assim mesmo eu tô correndo só pra ver... O quê? Comer a... Ela vem. Ela vem. Ela vem. Muita mulher, muita cerveja, muito beijo na boca. Aliás, falar em beijo na boca, tá na hora do caçador e a caça. Porque eu tô sentindo que tem muita gente dando mole mesmo. E aí, lindinha, tudo bom? Prazer. Prazer. Tudo bom? Dá dois beijinhos, dois beijinhos. Chove chuva. Chove sem parar. Chove sem parar. Palmas. Marcelo Marrom. E aí? Boa noite, gente. Quem ainda tá pra casar? Ah, vou casar em breve. Vou casar em breve. Quem é? Olha lá, o casal ali, o casal. Quem mais? Vou casar em breve. Ele levantou a mão meio puto e falou... Mas, por exemplo, esse casal aqui, qual é teu nome, lindão? Vinícius. Você tá noivo dessa menina linda? Qual é o nome da sua noiva? Cristiane e Vinícius. Que toparia vir ao palco ou não? Vem aqui. Vem com ela. Não, não vem sozinho. Mas sabe o Papa Vini e Cristiane. Segura aqui, Vini. Vem cá me ajudar. Segura aqui. Bom, gente, eu vou escrever na Louza algumas coisas que eu aprendi sobre essa cidade. Que é São José do... São José, né? São Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. E eu quero que vocês ajudem também. Primeiro, bota teu nome. Vini e Cristiane. Vini. Porra, Vini. Tu quer me fuder, velho? Quanta gente tem aqui. Como é que o pessoal vai ler essa porra, velho? Calma aí. Deixa eu te dar um exemplo. Você bota assim. Vini. Vini. Versus... É tipo uma briga, né? Cristiane. Pode ser Cris? Pode ser Cris? Tá? Pode ficar mais bonito. Bota letra desse tamanho, tá? Então eu aprendi que aqui tem muita... O pessoal gosta muito de cerveja. É isso? Não, se não for verdade, vocês podem falar que eu tiro. É cerveja? Cerveja. Então tá, bota aí. Cerveja. Sabe escrever cerveja? Cerveja. Olha a letra do Vini. Cerveja. Isso. Vini, você mora onde? Aqui no centro de Ribeirão Preto. Mas qual o pior lugar do mundo pra morar aqui? Fala vocês. Progresso. 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 O cara tá fudido. Bota aí. Progresso. Progresso. Vamos botar tudo na música do casal. É uma música romântica pra ajudar vocês. Fala... Me responde em dois segundos com sim ou não. Já foi na Albertina? Não. Caraca, ele tá treinado, velho. Mas bota a Albertina que eu vou te fuder. Bota aí, Albertina. Tá faltando alguma coisa que tem que entrar nessa música? Calma aí. Fala uma pessoa só. Fala o senhor. O senhor Lima. O senhor Dias. Ah, o senhor não é daqui, não? Vai tomar no seu cu, então. É... Você, então. Darcy Vera. Que isso? Eu não vou falar... Não, nem fudendo, velho. Darcy Vera? É uma coisa só? Darcy Vera? São dois nomes ou um nome só? São dois nomes. Então, calma aí. Eu vou botar só aqui, ó. Ó, calma aí. Darcy Vera. Que aí ninguém sabe o que que é, tá bom? Bom, fica do ladinho dela ali, então. Vamos lá. Vini Cris. Cerveja. Vou fazer um refrãozinho. Deixa eu ver. Ele quer, ele quer O que todo homem sempre quis Muito em breve o Vini vai casar com a Cris. Já ficou bonitinho. É... Ele quer o que todo homem sempre quis. Muito em breve o Vini vai casar com a Cris. Ele já fez muito isso, né? Fez muito. Muito. Na vida, na vida. Na vida, na vida. Na vida, na vida. Eu, coisa que eu fiz hoje, primeira vez. E você? Primeira vez. Primeira vez. E ele? Muito. Muito. Ela tá apaixonada Quer levar ele pra igreja Mas o safado só quer beber cerveja Ele falou pra ela Que sua vida é um sucesso Mas depois que casar vai morar lá em progresso Ele quer O que todo homem sempre quis Mãozinha pra cima Muito em breve o Vini vai... O quê? A vontade de cantar, né? Ele quer O que todo homem sempre quis Mas todo homem quer casar com a Cris. Não! É... Há controvérsias. Casar com a Cris Ele conheceu a Cris Ela ainda era menina Mas ele já frequentava A Verstina E agora eu vou falar uma verdade A verdade que já era Vocês que pediram Pau no cu da Darcy Vera Cara, incrível, foi muito bom Muito bom, a gente já sabe disso Só que... O Chaves é bom, né? O Chaves é muito bom Só que repete... Repete... Incrível o negócio todo da cidade Mas é uma parada que é uma sketch dele de fazer sempre E fora isso tem um negócio chato pra falar É... O Marroming propôs uma combinação de votos Eu... Eu... Você tava falando sério? Falou sério Ele falou Não, vou mandar o Rafinha lá pra cantar Ele tava fraco Não sei o quê Propôs esse Vou votar na honestidade Eu também acho Fizemos coisa daqui Coisa que a gente nunca fez Isso aqui é como se tivesse reprisado O episódio do Chaves indo pra Acapulco Isso Espero ter ajudado Eu quero que vocês desçam debaixo de muitos aplausos Tchau gente, tchau, obrigado